Anda sonhando o que vai fazer depois da quarentena? É liberdade, é lazer, é qualidade de vida? Então é aqui que você vai comprar o seu imóvel The Gate em Guarulhos. Já está pronto, ainda com condições de lançamento, famílias já morando. E por que hoje você comprar aqui? 500 metros do Parque Shopping Maia, bem próximo ao Bosque Maia. E hoje Guarulhos é praticamente uma extensão da capital. O valor de metro quadrado é muito mais acessível que Zona Leste e Zona Norte de São Paulo. É hora de você proteger o seu patrimônio financeiro. E comprando seu apartamento aqui, valorização garantida. Você garante o futuro da sua família. Três opções de metragem, 66, 74, 81 metros quadrados. Dois ou três dormitórios, todos com suíte, com diferenciais em depósito privativo. Você tem aqui o terraço com churrasqueira, vista panorâmica e com muita comodidade e lazer. Olha, piscina adulta, piscina infantil, raia coberta climatizada, fitness com mais de 300 metros quadrados, salões de festas, espaço jovem, esportes bar, brinquedoteca, salões de festa e aqui tem o plano direto. É muito bacana pra você, até que profissional autônomo, profissional liberal, porque você financia direto com a construtora. Sem burocracia, sem comprovação de renda. Basta apresentar RG, CPF, comprovante de residência, aprova o financiamento no ato. Com uma pequena entrada, você muda já. E o saldo você financia até 240 meses com parcelas que cabem no seu bolso. E atenção investidor, tem condição especial pra você. Ah, assinou o contrato? Você ganha uma churrasqueira no terraço. Se você indicar um amigo e ele adquirir o Imóvel Vegas, você ganha uma Smart TV de 40 polegadas. Já fale com os corretores, eles estão online e no site você pode conhecer os decorados. É The Gate. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí